Eu queria postar o negócio na tela aqui, mas eu não achei de uma forma certinha, mano. Deixa quieto, vamos de gameplay aqui que já vai começar o jogo, ó. Nautilon hype aí ali, dá pra dar ali, ó. Vou soltar só um brota, mano. Quem quiser vir, vem, ó. Só vai, Nautilon. Apareceu, graba, mano. Apareceu, gravou. Pode flashar. Brigadão aí também o... Por mim, não para não, hein, mano. Só que eu preciso de follow-up, hein. O cara tá sem flash, mas um grab é free kill, ó, mano. Chat, chat. Esse aqui é o donate do amor que passa só uma vez por ano. Escreva o nome do seu amor no chat em duas horas. Alô, ele vai te chamar no zap. Galera, Galinho mandou o recado aí. Escreveu o nome do seu amor. Ele vai te chamar no zap daqui duas horas. Olha lá, só acontece uma vez, ó. Essa aí, ó. Caramba. Ana, Gabriela, Dani, Isabela, Laila. Mano, falando nesses nomes, galera. Vocês já viu? Mano, eu vou mostrar pra vocês, velho. Deixa eu ver se eu acho. Tem que procurar. Mas vocês já viu um TikTok, mano? De um guerreirinho que eu acho que ele é intrigador, tá ligado? De Uber Eats, essas paradas rap. Aí toda vez que ele vai entregar uns bagulhos no prédio, a galera pergunta o nome. Aí eles sempre falam os nomes tipo João Gomes, Justin Bieber, Jaqueline, tá ligado? Vocês já viram esse... Mano, esse bagulho aí é muito engraçado, mano. Eu vou mostrar pra vocês verem, velho. Falando assim, não tem graça, tá ligado? Mas, mano, o bagulho é muito brabo, velho. Que cara bom de TikTok, mano. Papo reto aí. Ó, só não morre, Jaquão. Safe. Dá pra matar esse cara aqui sem flash, hein, mano. Na real que ele vai querer me invadir, mano. Mas eu sou a minha cabecinha, velho. Ó, tô tentando pingar pro cara que o cara tá aí no mid, mano. Spam, may, ping, mano. O máximo que tinha, assim, ó. O máximo, mano. Mais que isso, não dava, mano. Tamo chegando. Tá, mãe da Wave, top. Ó, coitado desse cara, mano. Esse Jacks deve tá chorando sangue agora, mano. Olha o tamanho da Wave, galera. Vou segurar a Wave aqui pro rapaz, ó, mano. Deixar a Wave assim. Peguei um pedacinho da Wave. Consegui matar o guerreiro também. Deu boa. Casey, qual a sua comida preferida? Macarrão com carne moída, Pet. É a sua. Macarrão com carne moída, mano. Sempre respondi essa. Dei da época da escola. Mas tem que ser aquela carne moída, assim, do almoço. Já marinada. Aí na janta, ela tá com o mudrinho. Você só mistura, tá ligado? Show de bola. Vou reto nisso aqui, mano. Que não mais, tio. Quero... Nem flash, rapazão. Só aceita, velho. Fui reto na treta. Ó, tanto que reto na treta é importante, hein, galera. Se eu ficasse farmando meus golenzinhos, esses dois do bot lane iam morrer. Fui reto na treta, salvei eles. Ainda sobrou um golenzinho. Olha que benção. Resumindo aí, galera. Vão reto na treta, tá ligado? Façam isso, mano. Draguei deles, né, mano. Eu tô perdendo um baita tempo aqui, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Brigadão aí o Juan com leite. Valeu pelo seu primizão também aí com a gente, meu lindo. Só agradeço o apoio, papai. Ah, cara bom, mano. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Boa, garoto. E também que esse Jack sabia que era só ir, mano. Tamanho da wave top que o cara vai perder agora. O leenzinho nasceu no exato momento. Será que é a Loro Mordecai Zephrase do Drake, mano? Ele pode estar resetando e vindo aqui reto. Eu tenho que estar ligado, então. Nossa, ele errou o stun, mano. Nossa, galera. Nossa, mano. Como acabar com o top laner em duas play, hein, mano? Olha isso. Agora a ilena tá nível 5. O Jack tá nível 7, mano. Olha o tamanho da wave, velho. Deixa eu ver se eu aperto um R ali pra pegar uma killzinha. Vem, doidão. Vem, doidão. Eu quero que você venha. Vem cá, doidão. Vem, doidão. Vem, trocar as porradas. Mentira, não vem, não. Vai, mano. Por que que ele não perdeu? O que que é isso aqui, velho? Que cor é essa desse rapaz aí, mano? Que cara folgado. Pelo menos o cara matou no top ali, então tá lindo, mano. Vamos parar até um lacrezinho aqui de deboche, ó. Bora, bora, bora. Nossa, esse cara só me fuma, mano. Bora, venezinha. Bora. Desanima de mim, não, Zé. Desanima de mim, não, Zé. Obrigado. Obrigado por não desanimar de mim. Vou dar B, não, hein, galera. Vou mostrar pra vocês a utilidade da runa caça voraz, né? Tô com 100 de vida. Vou farmar minha jungle. Vou curar tudinho, ó. Se liga. Ó, beleza. Olha lá. 32 de vida a cada bolinha. 47 ali. Deve ter dado uma acolmada com o E, né? Ah, vem rilando aqui também, ó. Ó, dá aquela caetada. Aquele auto-ataque de deboche, ó. Manda aquele joinha. Tem que mandar o joinha. Aí continua andando. Mais um joinha também, né? Mas não muda muito também, não. Pra não ficar chato. Ai, Rengar. Não acho nada, paizão. Tem que dar uma... Porque uma hora tem que sair, tá ligado? E se não sair assim, vai sair na... Na sololência, será, mano? Como é que é? Tem um nome lá, parado? Eu esqueci, mano. Necessário. Olha lá. Tem que dar. É necessário, né? Mas se não, o menino explode, mano. Vai explodir, mano. Aí explodiu. Pelo amor de Deus, ó. Provavelmente eu vou morrer por do Mordecaise, né, mano? Ele vai só apertar R em mim. Ainda vai descobrir. Olha o Jackson como vai. Manda esse guerreiro pra base aí também. É, tá folgadinho demais, né? Acho que o Jackson não para não, hein, mano? Quem sabe aquele terminho de mais cedo era pra quê? Mano, é pra um casamento, ô, Pet. Vai ser um casamento. Nossa, o que que é isso? O cara me... Pera aí que eu já falo, mano. Vai ser um casamento, mano. Open Whisky, tá ligado, mano? Então, velho. Eu vou dar aquela engatada, mano. Que eu não tô engatando há muito tempo aí, tá ligado? Então vai ser aquela... Pá! Aquele engate mesmo. Então eu já tô pensando no seguinte, mano. No outro dia eu não vai nem ter live, mano. No outro dia, tá ligado? Porque aí eu já fico à vontade. Vou chegar em casa mó tarde e tal. Já vou macetar o negócio tudo. Então no outro dia, mano, acho que já vamos estudar isso aí, ó. Essa Irelia nem vai dar gold, tá ligado? Vai parar meu stun ainda. Hum, nice stun dele. Nossa, eu vou fazer o cara valer gold, mano? Não, mano, vai dar um jeito de levar o C. Matou nós, cagou ninóis, debochou, debochou. Mano, vai dar um jeito de levar o C também, ó. Acho que eu vou só apertar um R, mano, ó, meu boneco, ó. Meu tipo de follow-up é esse, ó. Pronto, é risão da massa. Nice, maior decotou o cara certo ali. Flashzinho, beleza. 3, 2, 1, agora. Dá pra ir aqui, não dá não. Esse cara acerta tudo, mano. Toma essas zonas aí, então, mano. Dá um outro ataque dele aí, Zé. Acho que o cara ia deixar eu morrer, ué. Caralho, será que não tem uma alma pra brotar aqui comigo, ó, mano? Eu e mais um faz esse barãozinho aqui, mano. Torcer pro Jack sair vivo, ó. Calma, Jackão, calma. Vamos aqui, ó. Por mim nós vai aqui, ó. Se o time quiser vir, veio, mano. Vou tá aqui como quem não quer nada. Só pegar esse barãozinho, nós metemos o pé que já tá lindo, mano. Vambora. I gotta give it all the other side. Give it all the other side. Merda, os ex-exas, né? Não sei o que o Mordecais ia me ultar, ele nem ultou. Agora quem vai ultar é eu. Utei. Olha lá. Acabou o jogo, né, mano? O cara disso é muito bonecão, velho. Olha isso, nós ganhamos a luta sem o Jacks ainda, que era o cara mais fedado do time, mano. Easy, Pdl, boys. Será que é GG, mano? Ah, GG, FF. Ah, esse, galera. Acho que é a Grau Mestre, hein, mano? Essa vitória foi o Grau Mestre. O challenge tá logo ali, ó. Tá pertinho, mano. Vambora, maravilha. Tchau, 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 tchau.